Salve, salve, família! Olha só, família, muita chuva aqui na região aqui, ó, saindo de Goiás e entrando na Bahia BR-020 Estamos indo aqui em sentido Fortaleza, Ceará Estamos aqui adentrando na região da Bahia ainda, muita chuva, galera, muita chuva mesmo na estrada ainda Aproveitamos aqui pra dar uma filmada e mostrar pra vocês aqui, como está a situação No exato momento aqui estamos passando um covadinho, né? Muita chuva mesmo, galera, muita chuva Imagina como é que está a região da Bahia mesmo, porque estamos indo na direção de lá da Bahia É, rota do DF aqui, ó, de férias, sentido nordeste Está chegando agora, já deixa aquele like, hein? Fortalece o canal Inscreve no canal aí Vamos rumo a uns mil inscritos do canal aí Vamos com 336 no momento Alvorada do Norte, Posse Posse já é Bahia, né? Estamos indo no sentido Alvorada do Norte aqui, ó, na BR-020 Muita chuva, galera Tem que ter muito cuidado nas estradas Salve aí pra todos os meus inscritos aí Pro pessoal aqui da Bahia que estamos chegando na região Salve aí pro pessoal do Rio Vila do Norte Salve aí pro pessoal de São Paulo, né? Os paulistas Quem tá filmando aqui é o cinegrafista hoje aí E meu companheiro de viagem, meu irmão Manda um salve aí pra galera aí, meu irmão Salve aí pra galera É isso aí Deixa aquele like, se inscreve no canal pra fortalecer É isso aí, tamo junto, galera Encerra o vídeo agora, galera Só mostrar pra vocês o que tá chovendo aqui na região Até mais Se quiser, estamos de volta Tchau, tchau, galera